O que é o Poeta? Maravilhosa e show de bola. Gostaria de agradecer primeiramente ao Sesc Santa Rita, o pessoal do laboratório Alcesto Ferreira. Pelo espaço, pelo convite, pela felicidade de estar aqui junto com o Marcelo Mário. Pelos copos pulidos também. Bom, lembrando que o mais legal dessa atividade, que é o meu vizinho escritor, que é justamente colocar um vizinho de vocês na roda para vocês conhecerem, é justamente que vocês participem, façam perguntas para o Poeta. Eu só estou aqui para alimentar a curiosidade de vocês, para despertar a curiosidade de vocês, mas o prato principal e o protagonista são vocês todos que estão assistindo. Então, nós vamos ficar muito felizes com a participação de vocês, com certeza. do Marcelo Mário de Melo, muito bem, a gente já comeu um pastelzinho lá dentro. Tá certo, é, foi um... Tá certo, foi um... Ok, a caixa só, tudo bem, essas coisas acontecem. Bom, a gente estava conversando lá dentro, né, várias obras publicadas ao longo de muitos e muitos anos, bastante variadas. Eu estava pesquisando, procurei ler um bocado de coisas. Eu vinha lendo coisas, assim, esporádicas, sempre, acho que já nos últimos dez anos. E é interessante ver o quanto são poemas que vão... São os mais variados possíveis, né, desde textos... textos divertidos, textos humorísticos, né, até... Acho interessante o nome de um, que é o Manifesto Masculinista. É um nome bem interessante. Algumas amigas minhas virariam e tentariam matar alguém. E, principalmente, acho que, inclusive, a parte que eu mais gostei e admirei, que são os poemas engajados, né, os poemas mais politizados e tudo mais. Mas acho que, a princípio, a gente podia conversar um pouco sobre espaços e geografias. A gente estava conversando que você veio lá de Caruaru, né, veio pra cá muito novo, mas é de Caruaru. Queria saber se você gostaria de conversar um pouco com os meninos sobre a sua experiência lá em Caruaru, sobre o seu contato primeiro, né, com a literatura lá e... E essa coisa mesmo do espaço do campo e o espaço urbano, né, acho que é uma coisa interessante para os meninos. Boa noite a vocês. Eu queria agradecer a oportunidade da conversão com vocês aqui sobre poesia. Olha, entrando já no assunto, nessa coisa da vivência em Caruaru, né, eu tenho uma característica minha, é o seguinte, eu fui rural no interior e urbano na capital. Veja bem, eu morava, mulher, eu fui urbano no interior e rural na capital. Eu morava em Caruaru, saí de lá com nove anos de idade, eu completei 70 anos agora de 24 de maio. Parabéns! Eu saí com nove anos de Caruaru e meu pai era hoteleiro, não tinha nada a ver com roça nem agricultura. Eu morava no centro da cidade, numa casa de cimento, com quintal de cimento. Casa conjugada, emendada uma na outra, no centrinho da cidade. Nunca andei a cavalo, nunca tomei banho de rio. Fui numa fazenda, uma vez, o caminhão quebrou, chegou lá de noite, até que comeu e voltou. Agora, então era urbano. Ao mesmo tempo, atrás da minha casa tinha a feira de Caruaru, que eu ia duas vezes por semana. Então, eu ainda não sabia ler. E na feira de Caruaru, os vendedores de folhetos de cordão cantavam o folheto cantado para o Matuto comprar. Aí, ele lia uma entrada e parava de ir para o Matuto comprar. O cara que achava da história, ele tinha que comprar. Aí, o Matuto comprava o folheto para alguém ler para ele. Então, eu comecei a ouvir literatura de cordão e comecei a ler o folheto de cordão também. João Grinho, cancão de fogo, Pedro Malazar, tudo lendo. Agora, no mesmo momento que eu estava começando a ler, foi o momento do boom do gibi. O histórico do gibi. Que era uma coisa como uma espécie ao carente, diz hoje, com informática. Era contra o gibi, que ia purificar a juventude. Que o menino com o gibi, com o livro, ele imaginava. O gibi ia tebrar a imaginação, porque já tem imagem pronta. Era uma coisa horrível, a gente lia gibi, até meio clandestinamento, tinha pai proibido. Então, eu tive uma influência logo de saída dos heróis, da coisa bem regional. E os americanizados. Superman, aquelas goleadorinhas, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, a gente veio para o cinema, eu tenho uma influência muito do cinema americano, na época. Ouvia música de Luiz Gonzaga e Jackson Paneiro e Turma, estava começando a influência do americanista na música brasileira. Carmen Costa, Lucio Alves, cantando já naquele estilo de Frank Sinatra, assim. Então, quando eu saí de Caruaru, a minha cultura de influência verbal foi isso. Foi ler de Cornelos, gembi. Aquela história de contos de fada, contos de fada também. E, naquela época, tinha o hábito de a gente ouvir história. Um menino ia para a casa do outro, para ouvir história. Quem sabia história, contava história. Chegava uma empregada na casa, quantas histórias ela sabia. E toda noite, eu ouvia a história contada. Então, isso marcou muito a minha formação, né? Essa coisa... Aí, quando eu vim morar no Recife, quando eu vim a militância, eu fui morar no Cordeiro. Eu era um menino do centro da cidade, eu morava aqui. Perto da prefeitura, perto da livraria, perto da gráfica, perto da praça, tudo ali. Aí, eu vou morar no Cordeiro, que era mato. Aí, tinha facaria, parro vermelho, barreiro. Aí, eu fui andar descalço na rua. Morei numa casa que tinha quintal. Aí, minha mãe foi criar galinha, plantar coisa. Aí, eu fui rural na capital. E tinha sido urbano no interior. Passei um ano morando no Cordeiro, nunca vim na cidade. Morava numa escola lá, pronto. Aquela coisa bem rural. Aí, fui menino de praia, dois anos, do Pina. E, depois, volto com 14 anos de idade para Boa Vista. Aí, me reencontro com um homem de urbano, morando na Boa Vista, desde então. Então, outra influência também é a coisa do cristianismo. Eu sou ateu. Eu tive influência cristiana até 17 anos de idade. De 18 até agora, eu sou ateu. E já tenho estabilidade de ateísmo, porque sou ateu da IVSB. Então, eu descobri que o cristianismo não me pegou por causa do gipi. Porque mamãe não gostava... Mamãe botava a gente para rezar todo dia. Rezava. Papai era anticlerical, mas não era ateu. Ele era anticlerical por razões políticas. Mas mamãe botava a gente para rezar todo dia. Pensa, pode ser a parte de Nossa Maria, Glória ao Pai de tudo. Agora, não gostava de frequentar a igreja, por causa daquela... Então, quando começaram a colocar a minha história do cristianismo, começou a história dos soldados romanos e dos apóstolos. Então, inconscientemente, eu já tinha a matriz do artista, do bandido, do moço e do bandido, do faroeste. Aí, na época do faroeste, o mocinho ganhava a briga, o bandido ia para a cadeia, o bem ganhava e o mal perdia. E o artista ainda dava o beijo na mocinha depois. Aí, quando... Aí, eu inconscientemente, eu associei. Quando vou prender o cristão do Monte das Oliveiras, que são o Pedro, puxa a espada e corta a orelha do soldado. Aí, são... Cristo manda colar a orelha. Aí, eu já comecei a ficar desencantado com o meu herói. E um dos meus prediletes era Mandrake, no jibi. Eu adorava o Mandrake, adorava o Homem Borracha, que se convertia. E o The Flash, na época, que tinha outro nome. Era Ted Multiple, mas era o The Flash. E Mandrake resolvia disso, fazendo mágica. Aí, eu dizia assim, do que deu no mato do campo? Então, eu acho que essa influência do jibi me fascinou contra aquele cristianismo tradicional. E eu agradeço a isso. Bom, mas esse aqui está no templo oral. Acho que... Alô? Deixa ele desligado. Ou ele já deu o recado dele e já disse que ele queria. Então, a gente fica só com um, que é uma boa. Inclusive, eu me lembrei dessa história toda da proibição do quadrinho. Foi uma coisa bem séria mesmo. Lá nos Estados Unidos, principalmente, era censurado. Tinham psicólogos que diziam que jibi causava asma nas crianças. Porque ficava trancada em casa, dentro do jibi, escondida. Aí, ficava com asma. E era essa coisa toda. Aí, outras coisas nocivas. Tipo, é por conta que ela é. Isso tudo mesmo, é dos psicólogos. Que até hoje, o Batman, coitado, e o Robin são um casal. E, né? Já naquela época, já diziam. Não, olha, isso aqui é estranho. Porque podem incentivar as crianças. Então, coitados, eles entraram meio que uma furada com isso. Então, você mora na Boa Vista desde muito novo, né? E nunca mudou, nunca morou em outro lugar. O cenário urbano de Recife, a cidade, o centrão aqui, a Boa Vista, a Roda Urana. Como eles aparecem no seu poema? Você trabalha nesse espaço ao seu redor, no poema? Minha poesia não trabalha muito com o elemento, nem com o elemento, nem com a paisagismo, com o metropano, nada. Eu trabalha mais, as minhas temáticas são, primeiro, eu trabalho muito com as palavras. As palavras, para mim, eu tenho um livro, só que o título é Palavra Pá. Somente o poema trata sobre poesia. Outro elemento também que eu trato é a questão política. Tenho um livro somente sobre a questão política, que é Os Colégios e as Contas. Outro é a questão, a figura feminina. Eu tenho um poema que é Tejo e o Amor, que tem quatro blocos. É Amor, Amores, Mulheres e Carne e Nuvem. Carne e Nuvem são os poemas eróticos, que vão desde os levinhos até os fálicos e ginecológicos. E tem outros poemas que são poemas que tratam da vida em geral. Quando é Geraga Viva, você come de Geraga Viva, entendeu? Porque a minha ideia é o seguinte, eu vou dizer aqui, o poema para ficar. A minha ideia é a poetização da vida. Você escrever poesia, mas também poetizar a vida. A prática poetizada. Poesia e Meia Lambendo fios de luz Pervendo água de fogo Subfando ondas em chamas Olhando rosto em nuvem Roçando seio de rosa Tirando saia de estrela Cavalgando a meia lua Nadando na lua cheia Vida, o poesia e meia Esse é o poesia e meia Tem outro que eu coloco que é o seguinte É Lamber o dia a dia Com a língua da poesia Sangue e poesia nas veias Vida e poesia nas vias Que é a ideia do Agora, já que eu falei mulheres e palavras Entende? Então eu queria dizer Tem um poema aqui que eu quero dar uma ideia geral da minha poesia Que é Sinfonia do Olhar Meu olho está na cabeça Ela vibra Ele clica Meu olho está na paisagem Ela se mostra Ele pinça Meu olho está na lembrança Ela contrai Ele surfa Meu olho está na estrada Ele mapeia Ela voa Ela mapeia Ele voa Meu olho está na justiça Ela acena Ele avança Meu olho está na paixão Ela acende Ele arde Meu olho está na tristeza Ela agora Ele murcha Meu olho está na alegria Ela toca Ele dança Meu olho está na mentira Ela vitrina Ele embaça Meu olho está na verdade Ela planta Ele viça Meu olho está na esperança Ela finca Ele asteia Meu olho está na poesia Ela brilha Ele estrela Moro dentro do meu olho Dentro de mim ele mora O olho do anteontem Olhando o olho de agora Olhos ponteiros atentos Marcando o dia e a hora Alguém já tem alguma curiosidade para ele Eu continuo aqui Eu queria saber se você já tem alguma Eles estão se preparando para Ah ok Temos uma pergunta aqui da Seu nome? Polieti 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 Vai fazer uma pergunta para Marcelo Mário Vem para cá É Fala Ah ok Tem microfone Não porque senão a gente não vai conseguir Ouvir Então faz Eu estou com certeza Não, eu queria saber O senhor se inspira Para Com o bolso Só as poesias Só as poesias Tudo Olha, não tem objeto Tanto que eu fiz um poema Tudo na vida pode dar objeto de poesia Eu vou te dar um exemplo Eu estava na praia Aí eu estava andando Aí de repente pisaram uma moça De sapato alto Eu estava descalço Pisou no meu pé Doeu Quando eu olhei Uma moça bem bonita Bem baixinha E o meu olho caiu Direto no decote da moça Ah não, tá bom Direto no decote da moça Aí eu disse assim Uma moça tão bonita Pisou no meu pé tão feio Aí eu disse desculpa Não precisa não Você me deu morte Aí eu fui até No vendedor de picolé E fiz o seguinte Uma moça tão bonita Pisou no meu pé tão feio Nem precisava de desculpa Abriu da poesia Eu veio O meu verso lampejou Em olho, sorriso e seio Agora Para dar uma ideia A minha ideia é o seguinte Não se trata só de escrever poesia Trata-se de Viver poeticamente E de poetizar o cotidiano Aí eu fiz um poema sobre isso Que é Poetudo Moro em poeta de casa Mundo em um poem móvel Como na poeta de mesa Como na poeta de cama Poético elogio Do poético cantada Poético denuncio Do poético porrada Poético como em bebo Poético corro e avanço Poético lambo a vida Poético cura a ferida Entre o céu e a terra Poe tudo, poe nada Poe sempre, poe nunca Poe bruxa, poe fada Poe não e poe sim Poe fume, poe pão Poe pedra, poe pluma Poe desprezo e atenção Sufro na poeta de sanha Sonho na poeta de vida Vivo no poeta de cosmo Cento em sinais Sem medida Na mão tenho cinco dedos Realmente tenho um milhão Vou no poeta de sonho Ando no poeta de chão Agora só pra fechar essa história Da relação com as mulheres As palavras pra mim Eu tenho uma relação erótica Com as palavras A mulher é uma presença muito forte Na minha poesia E as palavras viram mulheres Quando eu estou fazendo poesia As palavras pra mim são mulheres Aí tem aqui Esperando as meninas Minhas palavras meninas Minhas minas Minhas pais Meus faróis E meus foguetes Meus velos E meus abadais Minhas lentes Minhas sondas Minhas mesas Meus sofás Me venham Numa niada Trazendo constelações Planetas desconhecidos Surpresas e mexidões Flores de línguas acesas Cantando novas canções Venham que estou cansado De morder o mesmo pão Olhar a mesma paisagem O mesmo aperto de mão A mesma porta de entrada Sim, talvez Quando e então A mesma nuvem perdida A mesma espiga do não O mesmo travo do peito O mesmo antigo refrão A mesma falta do mais A mesma estaca sem chão Venham logo não demorem Que eu já estou na calçada Esperando só a hora de entrar na revoada Nuvens quentes Aquecidas na palavra incendiada Incêndio que ilumina Queima motuba e mágoa Converte lama e pus Na mais cristalina água Molha a garganta do sonho Lavador e enxágua Venham que estou enjaulado Do funil da solidão Só esperando as meninas Para rodar a frente de peão Dar salto, solto e voar Nas trilhas da encantação Só para fechar mesmo Que eu já vou dar as meninas As palavras mulheres Garotas de programa As palavras para mim São garotas de programa Mas programas diferentes Sem compra e venda de cama Sem compra e venda de nada Sedução sem encomenda A graça dada de graça Encanto, espanto e prenda São mulheres de mil tipos Vibrantes e antenadas Braços e encantos abertos Feiticeiras, musas, fadas Mulheres aventureiras Curtem viagens aladas E vêm atrás dos poetas Para serem acompanhadas São programas sem roteiro Elas só querem voar Colher fios e fagulhas Para o seu serpentear Mergulham nessa colheita Insuflando o acompanhante Despejando sobre ele Todos os sumos do instante Voam em mil direções Terrições de sonhos e falas Danças, paisagens, promessas Invadindo todas as alas Voam, incensam, chuviscam Para o poeta incitar Fermento de sonho e sanha Coisas de esgoto e altar Voam cada vez mais alto E não querem mais parar Dançarinas desvairadas No ofício de encantar São voações desregradas Sem tempo em tento de fronteira Águas de fogo dançando Numa infinita esteira Mas no instante iluminado O poeta então se aplaca Desenrola um fio de nuvem Um fio de nuvem E amarra o voo numa estaca Depois, com as letras na mão Põe-se a interpretar Fio terra da poesia Poema do seu teatro Respondido, não é, Polenta? Você escreve, Polenta? É, eu não tenho esse entusiasmo dele Mas a gente tenta, né? Mas tenta, ah, muito bem Se falasse que não é 16 É, mas nós tivemos receita A gente tivesse receita culinária Mas é bom A receita culinária De repente pode ser um poema, né? Marcelo, você trabalha também Com várias formas diferentes, né? Como aproveitando a receita de bolo Que Poliari escreve tão bem Como a colega denunciou Entregou já Tem blog com as receitas, não? Não, não é que eu Ah, certo, certo, certo Então aproveitando essa fecha assim É porque você também trabalha Com vários, vários, vários Vários suportes Várias formas de presa Como o Bolsonaro falou Da influência Desde misturar Cordel e Gibi Ah, então aproveitando Aqui a receita de bolo Vamos conversar um pouquinho Sobre isso Olha, eu acho que Eu comecei a olhar Eu tenho uma série de poemas Que eu dei o tempo de pijemas Eu comecei a olhar Pichazão de parede E toda pichazão de parede É abaixo isso Por isso, contra mim Se fornei isso Aí eu comecei a dar um toque Poético na pichazão de parede E tem uma série de poemas Que são os pichemas Aí eu fiz Devoto sem ser devoto Mais pão Menos de inauguração Ai desnói sem camisinha Entende? Aí teve um momento aqui Que teve uma seca aqui E o pessoal Estou fazendo uns saques Os esfumeados andaram Fazendo saques Aí o pessoal de classe média Ficou todo chocado Com os esfumeados Estavam fazendo saques Aí eu puxei o cartão de crédito Fiz assim Quem não saca Sacia Outro pichema foi Liberdade democrática Coca-Cola ou Pepsi E quando o governo Figueiredo Ele estabeleceu o slogan Trabalhar mais e se poupar mais Aí eu fiz o contraponto Trabalhar menos e se poupar mais 40 horas semanais Então Isso aí é uma forma poética também Agora eu estou sabendo Que a poesia está habitada Para a puxação de parede Estou querendo dizer Que é o grande Mas é uma forma poética Então para mim Você pode fazer Poema Em cima da mesa Poema na roupa Poema na... Já não bota na camiseta? Pode ter nas cuecas Nas calcinhas Na mesa No papel higiênico No guardanapo Em todo momento Você pode poetizar a vida E era interessante Que se fizesse isso Pegasse os diversos suportes E adaptar poemas para eles Eu tenho uma pá Com essa ideia da palavra Eu comecei a fazer Poema e objeto também Vocês imaginam uma pá Uma pá de pedreiro Eu pintei a pá de branco E ao longo da pá O comprido da pá Eu escrevi palavra Aí palavra pá Lavra amor lutador Na própria pá Aí está lá pra lá na minha casa A palavra pá Palavra pá Lavra amor lutador Eu ponho um objeto Então ponho um objeto Você faz Pichê não faço Tem um poema Verbo visual também Que é o poema Que por exemplo Eu fiz um poema Que é o padre Reginaldo Veloso Que é o padre Casa Amarela Quando ele casou O padre casou Então eu fiz o poema Em forma de cruz Queremos ser larga E no lugar que a cruz Abre a cruz Aí eu fiz Multiplicação De pão, peixe, carne e vinho Amor e vida Isso dentro da cruz Se tem ali presente Uma cruz de madeira Queremos ser larga Multiplicação de pão, peixe, carne e vinho E pronto Está lá na cruz Eu tenho um sete projetos De 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 poema De poema, poema e objeto Ligado ao objeto E o poema Trata do objeto Ele pega aquela forma E o texto Fica casado com a forma Agora Eu sempre mantenho A comunicabilidade Tem outro poema Que eu tenho Que é um símbolo Fálico masculino Duas cabecinhas Uma em cima Uma em baixo E um braço aberto E no braço aberto Está assim Adeus 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 Então O poema que Tem outro que é Um círculo Metade preto E metade branco Aí tem Dia logo dia Monólogo noite Diálogo e monólogo É dia logo dia Monólogo noite Diálogo Entende? Então estou tratando isso E também tem Coisas temáticas Determinada experiência Que você tem Gera o poema Quer dizer Quando eu estava Uma coisa que eu não disse aqui Que eu na minha biografia Eu fui aluno Do ginásio pernambucano Terminei o primeiro ginasial Até o curso clássico Aí na frente Do ginásio pernambucano E eu era militante Do partido comunista Desde 17 anos De idade Tinha uma base De 25 jovens comunistas Aí no ginásio pernambucano Eu era um deles E no dia Meio de abril de 64 A gente estava na passeata E foi fuzilado Um companheiro Ao meu lado Eu estava lá No metralhamento Depois disso Eu fui para a clandestinidade E o time deles Indo para as organizações Fazer luta armada No Brasil Fui preso em 70 E passei 8 anos 43 dias E 19 horas Na prisão Dois anos Na cadete São de Recife E seis anos Na penitenciária Barreto Campanha Em Itamaracá Então a política Para mim É uma coisa muito forte Junto a essa coisa Parlaram tudo a política Também Então mas eu ia dizendo Uma coisa Acho que eu me perdi Na história Não sei por que Eu puxei esse negócio Dois anos Pernambucano Mas tudo bem Se esqueceu Porque vale a pena Você tem um poema especial Que você gosta de mais Bem eu gosto muito De um poema Eu gosto de alguns poemas Meus Tem um que eu gosto muito Que é o verbo flor Eu fiz esse poema Num guardanapo Numa mesa de bar E viajei Para o Congresso De Escritores Em 1985 Quando eu voltei No Congresso Estava rolando No Recife O chamado Projeto Poesia Circulante Que cada poeta Ficava com cem ônibus No fim de semana Durante uma semana Pegava um poema Fazia um posto E distribuía cem ônibus E meu amigo Jacir Bezerra Pegou esse poema Meu Rapiscado Num guardanapo Que eu achava Que ainda não estava pronto E mudou na poesia circulante Que é o verbo flor Que é Se eu flor Se tu flores Se ele flor Se nós flormos Se vós flores Se eles florem E se não flores Assim para mim Plantaria um cacto No meu jardim Esse é o verbo flor Eu gosto Eu tenho poemas Preg-leps de vários gêneros Tem um que é Um poema safadinho Que eu vou dizer agora Eu comecei a olhar Para uma bunda E descobri Que toda bunda É um B Comecei a olhar Para um B E descobri Que todo B É uma bunda Aí eu fiz O poema pedagógico Bunda começa com B B é bunda desenhada Nenhuma parte do corpo Será assim Tão letrada ABC da tua bunda Gostaria de escrever Ela soa analfabeto Mas com vontade de ler B é bunda desenhada Bunda começa com B Eu tenho pincel e lápis Vamos pintar e escrever Isso eu vou copiar Inclusive Pode ser útil Para algum momento Quem sabe Nunca Daí para alguém Que realmente gosta De lidar com as palavras Como Lida com mulher Isso é uma letra B Isso é tão importante Pronto Uma coisa Que foi muito bacana Aqui foi essa demonstração Da poesia Em várias formas Vocês estão estudando Vocês estão em colégio Tudo mais Estão conhecendo poesia agora Vocês talvez tivessem Uma ideia de que poesia É texto O poema pode ser Um objeto O poema pode ser Uma pichação da parede Mais algum aluno Algum aluno que escreve Pronto Temos uma aqui O pessoal está empolgado Depois do B Ela se empolga Boa noite Meu nome é Severina Eu gostaria de saber do senhor Qual o melhor horário Para se fazer uma poesia E quem o senhor se inspira Não tem horário não Não tem horário não Não tem que inspirar Você tem influência Porque as vezes As pessoas acham Que as influências da gente São somente influência de livro Mas não é Mais literário Eu disse a você Do Cordel Do Jimmy Essas coisas Mas tem influência da vida também Por exemplo Eu aprendi Eu era daquele menino Que fazia os brinquedos Fazia carrinho de mão Tinha uma tendência Para habilidade manual Tá certo E eu aprendi A fazer marcenaria Minhas estantes Quem faz sou eu Certo de coisa Então O cuidado Com o acabamento Com a lixa Com aquela coisa Essa experiência De artesanato Me ajuda Quando eu estou trabalhando Com a literatura Uma coisa bem prática O espírito Do artesanato De não achar Que o negócio Está pronto De saída O cara começa a escrever Escreve a primeira versão Acha que está pronto Eu digo Peraí rapaz Um macineiro Vai fazer um tamburete Ele lixa Cola Serra Para ele Vender na feira Ele vê logo Se está em falso Se não tiver Ele não bota para vender Então esse cuidado Com a coisa prática Me ajudou No trato da poesia Também Não é uma influência De literatura Influência de letras Então a gente É influenciado Com muita coisa Da vida Entendeu Agora eu realmente Meus poetas prediletos São Mayakovsky Poeta russo Mayakovsky A forma de Mayakovsky Gosto de Drummond Fernando Pessoa Funetista Camões Camões também Vinícius de Moraes De Someto Zila Meirelles Então eu li um bocado De poeta Mas O meu poeta predileto Os meus poetas prediletos É João Cabral De Melo Meirelles Trumont Mayakovsky Bertold Breves Ferreira Goulart Também Gosto muito de Ferreira Goulart Ele cada vez Fica mais politicamente Reacionado E cada vez Melhor poeta Politicamente É a maior desgraça Mas melhorando Cada vez Eu acho ele melhor Como poeta Então eu não tenho Muita Agora Como eu tive Essa formação de cordel Eu faço muito cordel Eu tenho Quase 30 cordéis feitos Agora mesmo Com essa morte De Eduardo Campos Eu no sábado E no domingo Eu fiz um cordão De 32 de chão Sobre a morte Fiquei em casa Dois dias E quer dizer Politicamente Eu não votaria Em Eduardo Campos Nem vou votar Nos candidatos dele Nem nada Mas eu fiquei muito chocado Com a morte dele É coisa humana Aquela coisa O cara novo Ele vira até De cara da moça Me chocou Para a mulher E se ficou Sobre a morte E eu tenho vários E tenho Eu tenho uma produção Poética Que se pode classificar Como tornográfica E é muita coisa Que eu tenho Pornô Agora Eu tenho uma tese Sobre isso Eu digo que não é Pornô É sexo ou poética Eu faço a diferença Aí o pessoal pergunta Qual é a diferença De pornô E sexo ou poética Eu digo Pornô é o seguinte O cara faz a coisa Por moda Pornô é o que? Você pega um casal Garoto de programa Garoto de programa Bota em cima do palco Bota Transa, transa e filma Não tem estética Não tem arte Não tem nada Não tem nenhuma Motivação estética É diferente Você ter uma ideia estética Que envolve a sexualidade Mas existe um fio Uma costura estética Você está entendendo? Tem grandes poetas Pornográficos Usam os palavrões Descabelados mesmo Mas tem uma qualidade artística É um texto literário Tem uma costura de arte Para mim é isso Para mim é isso Esse poema Esse poema Eu gosto desse meu poema Esse tem outros Esse é o mais leve Esse meu bloco de poemas É carne e nuvem Mas esse é o mais levinho que tem Tem um que eu fiz na prisão Que eu estava me lembrando Da minha companheira na prisão Aí eu fiz assim Aconchego Quando estou aconchegado No teu corpo Abrir e fechar os olhos É coisa doce Tranquila Como beliscar os peitinhos das rosas Fazer cosquinha Na xoxoquinha das estrelas Ou brincar Que abre a boca Fecha os olhos Esperando a guloseiva certa Então Esse é o mais leve meu Tem os mais escrachados Porque eu garanto Que não vou dizer nenhum aqui Agora Com essa coisa da mulher A presença da mulher Na minha poesia Tem um poema Que é olhar a mulher Olhar atento Todo o tempo Da cabeça ao pé Olhos frontais E de quem quer não quer Olhar posturas E descuidos De corpo e sorriso Olhar ensaios De vitrine e névoa Olhar silêncio Sim e não Talvez quem sabe Olhar silhos ocultos Disfarces Olhar a flor cheirosa Olhar a flor cheirosa Pétalas e espinhos Promessas de ninho E covil Olhar o sal A seiva O sonho O abismo A insânia A vilania Nos ares E nas áudas A mulher Alô Tem outro sobre mulher Aqui que é Palavras e mulheres Quero dizer a vocês Que palavra e mulher É a mesma coisa Eu tenho um poema Que eu digo assim São palavras dançarinas Cantando e fazendo agrado A tanto em laços de fita Coisa de um mundo encantado As palavras viram mulheres É isso aqui Palavras e mulheres Não se trata de olhar Palavras e mulheres Pelo buraco da fechadura Nem de tentar possuí-las Como invasor Ou acionista majoritário É preciso atraí-las Encantá-las Para que elas caminhem A um instante Do abraço comum Queremos vê-las duas Mas não nos precipitemos Palavras e mulheres Tem calendário e estações Os brotos da rosa Até tem um tempo Para se enfolhar E criar pétalas As rosas maduras Soltam as pétalas Pouco a pouco Palavras e mulheres Tem mil faces De batom, nuvem, cristal Toca de cima Ópera, valsa Tango argentino Ou se enfregam Se enrocam Vira banda marcial Indie-guer Toca de alvorada Ou de silêncio Palavras e mulheres Gostam de mágica Brincar de se esconder E serem descobertas Atrás da cortina Brincam de faz de conta E se fantasiam De fada, bruxa, freira, puta E essas fantasias São visíveis Somente para elas Que ainda fazem Cara de uma Enquanto outra Palavras e mulheres Tem cios e silêncio Sobre o muro Das lamentações Ou em rumorosos Comícios ardentes Palavras e mulheres Não são estrelas ilhadas Nuvens distantes São flores de mãos abertas Atentas para dançar Com autonomia Não meras montarias Mas cavaleiras aladas Esperando montar Serem montadas Encamalgadas aladas Palavras e mulheres Querem ser amadas Fecundadas Mas para isto Precisam ser adivinhadas E o sonho do poeta É ter na mão A chave do segredo Da adivinhação Antes de eu dizer Alguma coisa Eu acho que eu vi Uma mão levantando Ali Quando o Severina Fez a pergunta Uma mão lá atrás Se levantou Quando é que está A pessoa que estava Tão curiosa Para saber alguma coisa E agora Sumiu Cadê Ou tem alguém aí Que que era Quantas obras Pronto Ah A moça aqui do lado Tem Então fala mais alto Para a gente ouvir O seu nome é Que as obras Ele tem Conselhadas E a gente possa Diferir Olha Infelizmente Eu não tenho Porque eu publiquei Um livro de poesia Em 1980 Que está esgotado Participei De várias antologias E publiquei Um livro agora No ano passado Poefum Cultura Edição de 1500 exemplares Que está esgotada Não tem mais Então eu estou tentando Fazer uma segunda edição Dessa Eu estava organizando Um livro Intitulado Poesia para que eu te quero Com quatro blocos Poemas políticos Poemas amorosos Poemas sobre poesia E um que Não era nada disso Que deu tempo De gerais e umbilicais Então saiu Os primeiros Que foram São os poemas políticos Os colares e as contas E agora eu estou Enfimando os outros E tem os folhetos De cordel Que eu estou Querida de tal Aqui tem um aqui Que eu estou com ele Que eu vou deixar Os três aqui Estou fazendo uma venda A cinco reais Que é o tratado De bostologia Eu Tratado de bostologia Eu vou explicar A vocês aqui Esse folheto É o único disponível Que eu tenho Eu Comecei a Ele se aplica Muito a eleições Tá certo Vou ler um trecho aqui Que se aplica A questão eleitoral O trecho dele Tá uma merda danada Ouvimos muito dizer Quando se fala Em política Em partido E em poder Pessoas desencantadas Em saber o que fazer Aqui a bostologia Tem a resposta Certeira Pra se sair Do impasse Enfrentar a bagaceira Agir racionalmente E descer dessa ladeira Já estudamos Acima da bosta Os três estratos Então vamos reunir Categorias e fatos E enquadrar Bostalmente Partidos e candidatos Não votar em merda mole É uma regra geral Porque tudo tem limite E merda é um grande mal E votar na pior delas Não é pra gente normal Votar em tolete duro Também É pra se cortar Pois afinal Merda é merda E não dá pra confiar Em candidato de merda Para não representar Só votar em bosta seca Pra merda mole evitar É outra definição Que a gente deve adotar Pois afinal Bosta seca É mais fácil de limpar Demonstrei de modo claro As leis da bostologia Citando coisas reais Que acontecem todo dia E detalhando as regras Da nova filosofia E se somos obrigados A bostar no mal menor É bom nunca se esquecer Que qual é o nosso ideal Tirar merda do caminho Dar a descalda geral Esse aqui é o tratado Da bostologia Importante pra quem vai votar É sim Pois é Pois é Pois é É bom Pois é É bom Inspiração ou relação Veja bem Eu acho Eu defendo a tese Que poesia se aprende Como tudo na vida Tem Tudo na vida Qualquer coisa na vida Tem gente que tem mais facilidade Tem gente que tem mais dificuldade Tudo na vida Agora Tudo na vida se aprende Eu Eu Acho que se aprende poesia Havia uma tese aqui Que frevo não se aprende Era dança espontânea Frevo não se aprende É espontânea É nascimento do passo O grande mestre Que pra mim Tem a mesma importância Para o frevo Que para o frevo Ele tem Com o método dele De alfabetização Nascimento do passo Criou uma oficina Criou um grupo Começou a classificar Os passos E transmitir Os passos tradicionais E ao mesmo tempo Novas realidades urbanas Levavam ao surgimento De novos passos Entende Então acho que poesia Se ensina e se aprende Como música Aprende Como dança Não tem gente que tem mais facilidade Pra dançar do que outra Então tem pessoas Que tem mais facilidade Tem pessoas que vão ter Um desempenho melhor Uma performance melhor Isso é uma coisa Agora Se expressar Eu acho que aprende Pra mim não é dom não Pra mim não é Mas Isso é polêmico Mas é o que eu acho Entendeu É o que eu acho E nesse momento Eu estou com um artigo Se vocês pegarem Na folha de Pernambuco Esse poema pedagógico Dediquei as professoras Aquele que eu disse Da bunda Porque é um poema pedagógico Dediquei as professoras Especialmente Eu não tenho poema Para professores não Agora eu queria Já que eu falo De política com vocês Eu queria dizer Alguns poemas políticos Que eu tenho Que eu trouxe poucos Nenhum poema Que eu fiz Porque eu Politicamente Eu me identifico Do seguinte modo Eu sou plebeu Republicano Democrata popular Cidadão de esquerda Socialista Pluralista E seguidor do Detran Sempre a esquerda Não ultrapassa pela direita Essa é a minha Identificação política Aí eu descobri Que o Brasil Tem a maior facilidade Do mundo Para resolver Todos os problemas Políticos, econômicos Sociais e culturais Porque basta mudar Uma rima Aí vejam bem O Brasil na melhor rima Pedro Álvares Cabral Colônia de Portugal Império Nacional Pessoal Regencial República de Marechal Vitadura em General Ato Institucional Abertura Gradual Anistia Parcial Eleição Colegial Constituinte Congressual Presidência Imperial Corrupção Visceral Au 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 É pau É pau É pau Liberal 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 É só mudar a rima É pau Era justamente uma coisa Que eu estava me programando Para perguntar A gente falou muito Sobre a poesia Enquanto vida A vida que há A poesia que é vivida De fato E a política é vida pura também Então política e poesia Tem tudo a ver no final das contas Eu queria muito mesmo que você falasse mais sobre a sua carreira política Que eu acho que há A sua luta dentro do partido E aquela coisa toda E principalmente Essa questão de uma literatura engajada Digamos assim Se isso existe ou não existe De que maneira A poesia Ela pode servir Para Para fazer uma diferença Dentro desse caminho Como ela pode ensinar Ou como ela pode combater Conta própria Companheiro Eu vou dizendo Não sei se é partido ou frente Não sei qual é o mais frio Não sei qual é o mais quente Mas política e poesia Alargam a vida da gente A obrigação de poeta É voar Sem decolar E virar pelo avesso Coisa regulamentar E é numa dessas coisas Que o assunto se acha Se fabrica um bom poesia Só dá bolacha Se relembra Se anuncia Se alisa E se escracha Viagem e vida Esse é o poema Os meus dois rimos São poesia e humor Parco seguindo Ventos de contestação Nos mantimentos Água pura de amizade Vida e viagem Procura paz e prazer Searas Frutos da vida em abundância Semente e sonho Querendo se oflorescer Nos contratempos Entro num barco de guerra No alto do mastro Bandeira de liberdade Na escuridão A luz do farol vermelho Tive naufrágio Fui desterrado na ilha Sobrevivi Nas malhas do inimigo Bati o pó Cicatrisei as feridas Mudou o barco Mudou a tripulação Entrei nas águas E retomei a viagem Viagem e vida Sem dono Prazo e medida Na calmaria E em meio a tempestade Mudando ponto Barco Tempo e idade Essa viagem Essa viagem Viaja dentro de mim Tem outro poema Que eu vou pro debate Sobre o negócio de ditadura Anistia Como sendo a verdade 68 Aí o pessoal pergunta Valeu a pena? Aí eu fiz uma resposta A luta vale a pena Vale a pena sim Rimar contra a maré Pois muitos ainda Não tem pão Nem peixe E estão unidos Os que atiram As primeiras pedras Vale a pena sim Seguir a estrada Recuar na trilha Ameaçada E voltar Pé ante pé Lançando o sal E a semente Vale a pena sim Enfrentar a intolerância Lutar por liberdade São coisas que só fazem bem Em toda a idade Vale a pena sim Vale a pena nós Vale a pena a vós Vale a pena a mim Vale a pena sim Na sua opinião Qual o maior poeta Depois de você Do Brasil O que importou Tem poetas do Brasil Tem muitos bons poetas Montes e livros Você tem o Zé Paulo Paes Você tem o Veragular Você tem Drummond Vinícius João Cabral Cecília Meirelles Tem um monte de poeta bom Manuel de Barros Excelente poeta Manuel de Barros Tem os poetas do passado Oswaldo Andrade Eu gosto dos coagrafistas Oswaldo Andrade Eu também gosto muito dele Tem uma grande quantidade De poetas bons Quem lembra em Recife Você tem o Beto Aguimelo Grande poeta Morreu há uns dois anos Ou três Alberto Tem o Wilson Araújo de Sousa Que tem uma coisa muito boa Tem um cara de gente boa aqui Com diversas visões Da vida Diversas visões da vida Mas com uma qualidade Uma boa qualidade O Brasil tem grandes poetas Em todas as épocas Tem grandes poetas Alguém? Estão empolgados aí Mais uma? Não Não Só para ele responder Esse patativo do Açaré Ele é considerado poeta? Repetista? Não Rapaz ele é poeta Tem poetas Zé Limeira O poeta do absurdo Zé Limeira era analfabeto E a poesia de Zé Limeira Chegou a público Porque houve uma gravação E a mãe do Tejo Transcreveu E ele foi editado em livro Já depois de morto Ele não escrevia nada E ele era um poeta genial Zé Limeira Aquelas imagens De Zé Limeira Que tem na É como o vento sacode A cabeleira A trança toda No meio Olho cego vagando Procurando por um Que é uma Muita imagem louca Mas o Zé Limeira Inclusive Consumia muita droga também E muitas vezes Ele escrevia E Zé Limeira não Era como se estivesse drogado Sem ter droga Entende? Ele fazia as imagens As imagens Mais estapafúidas Dentro do mundo Tem uma doida dele Que é Ele Ele era muito inconveniente Zé Limeira Aí um Deram um mote a ele Num salão Assim Uma coisa Aí Que os anos Não trazem mais Aí deram esse mote A Zé Limeira A Zé Limeira Num salão De senhoras e tudo Aí diz assim O velho Tomé de Souza Governador da Bahia Casou e no mesmo dia Passou a pica Na esposa Ele fez que nem Raposa Comeu por frente Por trás Levou para os beiros Do cais O meu navio Trefega Comeu o padre Nobrega Que os anos Não trazem mais Esse país Zé Limeira Agora ele tem outras coisas Muito mais coisas Tem uma que foi musicada Por Zé Romário Que tem afinidade com ele Que o mote é Você hoje me paga O que tem feito Para os poetas Mais fracos do que eu Ele é uma coisa Belíssima Zé Romário gravou Então Esses poetas São grandes poetas Agora são gêneros Diferentes Entendeu São gêneros diferentes Patativa Tem coisas excelentes O que eu não gosto É O cara que não é De origem rural E começa a Fazer poesia Falando feito matuto Sem ser matuto Esse negócio De arraiar da capital Eu acho Detesto esse negócio Se o cara Ele fala Daquele jeito mesmo Tudo bem Mas um cara urbano Começa a querer falar Como matuto Eu não gosto disso Não me agrada Esse negócio A caricatura Do 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 Nós já estamos Nos aproximando Do final Então Últimos pedidos Por favor Alguém que escreva Alguém que tenha Um poema Que queira ler Aqui Para o Marcelo Para mim Para nós Para nós Para eles Vamos estar com medo Tem Ah sim Então tu gostaria de dizer Alguma coisa Devia estar aqui Ah ok Ela vai 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 Quer um microfone Ou não Tá Olha 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 aqui Quer falar com esse Não Sem microfone Vejam só Esse poema É assim Eu fiz ele Faz muito tempo Para contar A doença Do meu pai Só que Eu vou contar De uma forma Bem dramatizada E todas as vezes Eu me emociono Mas vamos lá Lembranças Lembro-me da doença Do meu pai Lembranças tristes Que me faz chorar Lembranças estas Que me dói o coração Eu lembro que meu pai Acordava às quatro horas da manhã Para beber cachaça Dormia às nove Já bêbado Sem fazer mal a ninguém Só a si próprio Lembro também Que quando meu pai Não comia nada Nem bebia Ele ficava todo Se tremendo Tendo delírios Tremulos Convulsões E muitas vezes Quando internado Ficava amarrado Pois ele não estava Em sã consciência Não dizia Coisa com coisa Só queria fugir Do hospital Lembro também Que quando meu pai Teve uma convulsão A mais marcante Para mim Meu pai Quebrou a mesa Da sala de jantar A mesa Era de vidro E ele caiu De cabeça Nela É Minha gente Fiquei perturbada Sangue Vidro E papai Deitado No chão Desacordado É Minha gente Eu lembro Que tudo isso Aconteceu Por causa Da cachaça Obrigado Professora Erika A poesia Emita a arte A arte Emita a poesia E a gente Traduz a vida Através Da Está funcionando Bom Acho que ele já está No tempo para encerrar Eu gostaria de Agradecer muitíssimo A participação Com vocês As perguntas Fantásticas E Marcelo Eu também queria agradecer Essa oportunidade E vou encerrar com um poema Que é um pronto-socorro poético Atendimento de urgência Para o primeiro Vou encerrar com esse poema Pronto-socorro poético Atendimento de urgência Cabeça-coração Acidentes Queimaduras de amor Fratura exposta da alma Males crônicos Doentes terminais Reposição Imoral Poético Medicina Poético Molecular Poesia Terapia Equipe Multi-indisciplinar Musas Monges Boêmios Palhaços Loucos Crianças Garções Intervenções A laser Versos Emoção No locação Poeta Médico De plantão Cirurgial Eu gostaria de fazer um agradecimento Ok Alguém Leva lá pra ela Por favor Eu como aluna da escola Professor Alfredo Freire Em nome dos professores Em nome de alguns alunos Que não puderam estar aqui Gostaria de agradecer A oportunidade De nós Ter conhecido O ator Poeta E parabenizar Pelas palavras E pelas lindas poesias Que o senhor Me escutou Nançador Bom, acho que eu Eu acho que Em nome do Mário também A gente agradece E Permoram em mente A presença do colégio Agradecemos a Severina também Que colaborou Que participou aqui com a gente Poliette Que já foi embora Ah ok Tá aí Poliette E as pessoas que fizeram perguntas E não falaram seus nomes Ivonete 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 Bebê E Pois é Todos vocês que participaram Que colaboraram com a gente Eu agradeço muito Ao Sesc Santa Rita É o laboratório O Ascensio Ferreira Inclusive meu pai Quando leu o jornal Ele disse que ia fazer alguma coisa Através do 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 Laboratório Ele passou o dia Declamando O Ascensio Ferreira Para mim Até dizer É Mas eu não vou fazer nada Sobre o Ascensio Ferreira É sobre o Marcelo Mário Ah tá Desculpa Mas enfim Foi um dia poético Para mim No final das contas E Marcelo Mário De Nero Um grande prazer Conhecê-lo E Temos mais um último poema Que ele está procurando Foi minha despedida Eu tinha um curdinho Para vocês É Cantarinha Cantarinho Cantarinha Canto Lua Canto Rinha Canto Muito Canto Pouco Canto 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 Roco Canto Chão Canto Porão Canto Sonho Canto Mágua Canto Água Gota A gota Sem Meio De Inundação Boa noite Muito obrigado a todos E até A próxima Se Deus O Toro E A Que Zé Tchau